Olha que lindinha. Olha que linda. Olha o tanto. Olha. Coisa mais linda. Vem sempre visitar aqui o meu sítio. Olha que lindo. Eles são lindos, gente. Eu acho lindos eles. É uma maravilha. Eles agora sabem o que eles estão fazendo, gente? Estão comendo aqui minhas mangas. Olha. Olha que delícia eles estão lá. Olha que maravilha. Eles não deixam chegar perto, não. Eles não deixam chegar perto de jeito maneira. Eles têm medo da gente. Gente, de vez em quando eles vêm aqui fazer essa linda surpresa, né, gente? Olha, cadê eles? Olha que lindo. Eles estão ali, ó. Olha. E eu acho bonita essas... Essas cantorias deles. Olha lá. É lindas demais, né, gente? A natureza. Belice. Agora eles acertaram... As mangas. Eu quero que eles venham à mesa. Eu adoro. Ah, vai ser tão lindo quando eu gravar eles. Pega eles assim, espando uma manguinha. Olha. Não sei se a imagem está pegando bem eles. Está uma quintura, gente, aqui no Nordeste. Oh, lugar quente. Lugar maravilhoso. Nosso lugar é uma benção. Olha que lindo. Nosso lugar, gente, é uma benção maravilhosa. A quintura está tão grande. Está tão quente, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem época que está chovendo. Tem época que está... Esse calorzão imenso. Esse sol lindo. Maravilhoso. Gente, de vez em quando eles vêm aqui, ó. Faz banana. Hoje, de vez em quando eu pego eles aqui na manga. Mas eu queria muito. Pegar eles nas mangas para ficar muito mais legal. Olha aqui o tamanho da manga. Por isso que eles vêm por aqui, gente. É bom demais. Olha. Olha aí, gente, a manga, ó. Olha o tamanho das mangas. Por isso que eles vêm direto aqui, ó. É bom demais. Eu adoro quando eles vêm. Eu escuto lá dentro da minha casa. Quando eles vêm aqui para o sítio. Eu adoro, gente. Eu adoro. Gente, olha o solzão como é que está. Olha o céu como é que está azul. Azulzinho. Está vendo? Como é que está o céu. Olha o sol aí, ó. O sol chega e brilha. É uma maravilha. Gente, pequeno vídeo aí para vocês. Mostrando aqui, né? Os sonhinhos novamente na minha casa. Eu gosto de mostrar para vocês. Uma deles vem. Quando eu estou na minha casa. Olha o tamanho do meu chapéu aí, gente. Ó, a quentura do Nordeste é assim. Se você não se cuidar, queima todinha a pele, né? Então, a gente tem que se cuidar. Um abração para cada um de vocês. E quem está inscrito, um abração. E quem não está inscrito, que for chegando no canal, deixa sempre aquele joinha. Se inscreve no canal para ajudar cada vez mais. Aperta no sininho para ficar recebendo todas as notificações. Um abração para cada um de vocês. Que todos fiquem com Deus. Amém? Um abraço.